Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Jefferson, sou Supervisor de Programação do Sesc de Birigui e convido vocês para participarem de uma aula especial do Dia do Desafio. Essa aula foi composta e preparada pelos nossos educadores da microrregião que envolve o Sesc de Birigui, Catanduva, Presidente Prudente, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Aula essa que você pode fazer em qualquer lugar, na sua casa, em um local seguro e que traz um pouco do espírito do Dia do Desafio, que é atividade física, bom para mim, bom para todos. Então agora eu passo a bola para os educadores, desejo para vocês um excelente exercício e um ótimo Dia do Desafio. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Dia do Desafio e a mais um dia de atividades físicas oferecido pelo Sesc. Eu sou o Rodolfo Galo, educador de atividades físicas e esportivas na Unidade Sesc de Birigui. O nosso tema de hoje, junto com o Dia do Desafio, é uma prática de preparação esportiva. Junto com uma galera, eu trouxe um treino para vocês com gestos e habilidades esportivas. Lembrando que o Dia do Desafio, ele tem como ideal a prática de atividade física e o movimento do corpo. Então, vem com a gente, curte esse treino, se desafie e treine conosco. Bom galera, agora vamos dar início a nossa sequência de aquecimento e mobilidade articular. Vamos ficar de lado para facilitar o entendimento de vocês. Eu vou deslocar o quadro para trás com as mãos passando pelas minhas colunas e pernas. E volto. Na sequência, eu vou subir os braços e vou ficar com as mãos dos pés. Desceu com as mãos das pernas, subiu com as mãos das pernas, subiu com as mãos das pernas e subiu com as mãos para cima. Olhando sempre para a mão dos pés. Agora, com os pés próximos, uma mão na cintura, eu clico com o outro lado, voltei, coloco a mão na cintura e clico para o outro lado. Afasto um pouco meus pés. Novamente, para o lado, voltei, clico para o outro, voltei. Afasto novamente os pés. E eu vou progredindo. Fiz os dois, afasto os pés. Mais uma vez. Volto à minha base normal, braços abertos. Vou rotacionar o tronco para as laterais. Eu vou sempre olhar para onde o tronco está apontando. conserto que a minha cabeça possa aumentar a velocidade. Logo, novamente, eu vou começar a inclinar meu tronco e vou tocar os pés com as minhas mãos. E continuo olhando para onde o meu tronco está apontando. Um braço vem no pé, o outro vai lá para cima. Vamos remissar essa frequência. Voltei, desci as mãos. Agora, eu já posso. Agora, eu já posso. O movimento vai dar um pouco mais de acelerado. Eu vou descer um pouco mais de acelerado na flexibilidade. Os pés próximos. Por um lado. Por outro. Afastando os pés. Por outro. Fechou? Vamos para uma matasequência agora. Vamos deitar. As duas vão na neve peitoral, eu vou subir meu cronco e olhar para cima. Fiz isso, trago uma perna firme na ponta do pé e trago outra perna à frente. Levo outras, desço novamente, subo o cronco, olho para cima, subo meu corpo e trago outra perna. 2x, 2x, 3x. Tive uma perna pra cima. Tive uma perna. Tive uma perna contra o Rob Manger. Vai em uma desígnia da perna. Ok, volta para a posição inicial. Agora com uma espécie de marca, joelho alto, joelho alto. Pé atrás, pé atrás. Joelho, joelho, pé, pé. Joelho, joelho, pé. Vamos lá. Esse é só um desígnio. Joelho, joelho. Mais uma vez. Agora eu queria convidar de cada uma o meu amigo Adriano. É com você Adriano, bora! Ae galera, vamos acelerar um pouquinho mais. A gente vai acelerar a perna essa caixinha, ok? Vamos lá? Então vai, ó. Aqui do ladinho. Você começa a baixar. Isso, aumentando um pouquinho mais. Ótimo. Vamos lá, hein? Vamos lá. Dois passos pro lado, ó. Um. Dois. Continua. De novo. Vamos lá. Um. Dois. Continua. Levantando bem o joelho. O bravo tá aí. Respirando. Volta novamente lá. Um. Dois. E segura. Aí vamos acelerar esse meio agora, hein? Vamos lá? Mais rápido, ó. Só trocando o pé de lugar. Isso. Segura. Levantando o joelho. De novo. Volta lá. Vai. Isso. Quatro. Três. Dois. Um. Volta. Vai. Quatro. Três. Dois. Um. Vai. Quatro. Três. Dois. Um. Agora vai segurar do lado, hein? Um. Dois. Quatro. Três. Dois. Um. Dois. E volta. Quatro. Três. Dois. E volta. Segura. Tá achando. Aí. Segura. Um. Dois. Três. Quatro. Tá achando. Dois. Três. Quatro. Lateral. Levanta. Dois. Três. Quatro. Segura. Quatro. Três. Dois. Um. Tem. Um. Dois. Três. Quatro. De lá. Segura. Dois. Três. Quatro. Segura. Três. Dois. Segura. Um. Dois. Três. Quatro. Vai. Solta. Lateral. Levanta e cita o joelho. Quatro. Três. Dois. Uma. Três. Dois. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Segura. 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 Agora é com o Celso. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Agora nós vamos manter aqui, ó. Nossa sequência de agachamento. Tá legal? A postura, vamos comigo. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três. Sete. Oito. Nove. Dez. Mantém a mesma postura. Fecha um pouquinho a perna, ó. De hidromo. Baixa o ponto no equilíbrio. E... Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Seis. Dez. 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 Dois. Ajustou. Soca um pouquinho. Troca o lado. Dez. Dois. Dez. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Oito. Dois. Nove, dez, vou todo bem, relaxa um pouquinho a perna, quem quiser pode dar uma rodadinha, perna leve, empastada, pontinha do pé aberta, vamos lá para mais uma, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, beleza galera? É o som, agora é com você. Aí, Celso, obrigadão, valeu, e agora a gente vai fazer alguns exercícios de agilidade, que é a capacidade de executar movimentos rápidos com mudança de direção, tá bom? Agora a gente vai precisar de dois marcadores do Xerox, que pode ser garrafa pet, calçado, alguma coisa que você tenha aí na sua casa. Deixa numa certa distância, e aí você vai tentar dar passos laterais, fazendo como se fosse um oito, tá? Entre esses marcadores. Vou marcar aqui de 30 a 40 segundos, para você tentar fazer o mais rápido possível. Vamos lá? E valendo! Tenta dar uma acelerada. Ótimo! Sempre lembrando de manter a respiração fluente, tá? Mais dez segundinhos. Três, dois, um. Ótimo! Aê! Próximo exercício, vamos colocar os cones ou as garrafas, montando um quadrado. Então, quatro pontos. E aí, vocês vão executar deslocamentos, indo para frente, voltando no primeiro cor. Vai para frente novamente e desloca lateralmente e volta no cor anterior. Vai para o primeiro novamente. Desenhando o quadro. Sempre progredindo e retornando ao ponto inicial. Vai fazer isso também durante 30, 40 segundos. Vou marcar aqui. Vai, Elson! Rápido! Cada um vai realizar o seu limite. Sempre tentando fazer o máximo que você consegue. Mais dez segundinhos. Próximo exercício. Aê! Muito bem! Próximo exercício, a gente vai manter essa posição dos cones ou a marcação que você tiver aí em casa. O que que é importante? Que você tenha quatro cores. Essas são as cores que a gente escolheu. Verde, amarelo, rosa e laranja. Se você não tiver essa cor de marcação, você pode escrever num papel e colocar aí nas suas garrafas ou na marcação que você tem para utilizar. Então, o que que a gente vai fazer? Começa com uma corrida estacionária e eu vou falar para o Elson no acordo. Toda vez que eu falar a cor, ele tem que correr na direção da marcação correspondente, retornar o ponto inicial e continuar a corrida estacionária. Nós vamos fazer também por mais 30 segundinhos. Está preparado, Elson? Bora lá! Valendo! Rosa! Verde! Amarelo! Rosa! Laranja! Verde! Rosa! Amarelo! Aê! Muito bem! Clécio! Clécio! Agora é com você, hein Clécio! Lá de Ribeirão Preto! Vai lá! É isso aí, Elson! Estou aqui terminando de fazer a sua série aqui. E o nosso desafio da Unidade Ribeirão para essa aula é o seguinte. Nós vamos trabalhar com o exercício de força e potência. O primeiro exercício deles é esse aqui. A gente vai ficar com os pés na largura dos ombros, colocar os nossos braços para frente, descer lento e subir rápido ficando na ponta dos pés. Tá? Nós vamos fazer uma série de duas repetições. Vamos lá? Então, ó. Pés na largura dos ombros, braço para frente, descer lento e sobe lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Esse exercício de força e potência serve para qualquer esporte, para a preparação de qualquer esporte. O próximo exercício, a gente vai trabalhar com um agachamento seguido de um salto. O chamado Square Jump. E ele serve, por exemplo, para o cabeceiro no futebol, o salto com ataque no vôlei, o arremesso no range, o arremesso no basquete. Então, esse serve para a preparação esportiva de todos os esportes. Dá para a gente aplicar ele, ele vai ajudar a gente a ter força e ter potência. Ok? Vamos lá, então. Doze repetições. Vamos lá. Mesma coisa, largura dos ombros, alinha o corpo. Pode fazer quando estiver sem a mesma bola na mão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. E aí, galera? Tenho um último desafio para vocês, hein? É o seguinte, ó. Agora a gente vai fazer potência mesmo. É esse o desafio que eu vou ajudar para vocês aí, ó. Vou sentar lá nos calcanhares e vou puxar o forno para cima e ficar de pé. Ok? Agora a gente vai até Rio Preto com o Guilherme, trabalhar equilíbrio. É com você, Guilherme. E aí, Clécio, largou um exercício bomba aí na minha mão para desafio, hein? Só quero ver, Gui. Aqui em Rio Preto, eu e o Celso, a gente está fazendo um exercício junto. Então, a gente está respeitando a distância e ele está de máscara aí por causa da pandemia. Então, ó. Como que é o desafio? Vamos ver se eu consigo? Vamos ver, Celso? Vamos lá, Gui. Força. Dois. Beleza, Guilherme. Boa. Beleza. Bom, galera, seguindo aí a sequência, a gente fez uma progressão baseada no equilíbrio. Mas no esporte, o equilíbrio, ele é dinâmico, ele tem uma sequência, ele não vem de uma parada, numa atividade parada. Não é coisa estática, né, Gui? Não é uma coisa estática. Então, ó. Primeiro exercício. Nós vamos começar com a postura de uma perna apoiada no chão e vai soltar lateralmente para o outro lado. Parando na mesma posição, um pé só. Vai fazer durante 20 segundos esse movimento. Celso vai me avisar lá mais ou menos quando terminar. Beleza? Três. Dois. Vamos. Vai tentando aumentar essa distância. Vai mantendo a coordenação dos braços. 10 segundos. Normal ter o desequilíbrio. Faz parte da atividade. Se eu quiser fazer mais curtinho, posso fazer mais rápido? Claro. Claro. Aí depende do condicionamento de cada um, Gui. Cinco segundos, Gui. Três. Dois. Um. Aê, Guilherme. Beleza. Descoça um pouquinho. Celso vai entrar agora. Pode tirar a máscara. Pessoal, eu vou fazer um skipping com uma parada em um pé só e a partir dele a gente vai fazer o avião. Então, o skipping é essa passadinha aqui, tá? Com uma parada com o joelho elevado. Uma corrida estacionada três tempos. Exato. A partir disso, eleva os braços, inclina o tronco, eleva a perna lá atrás o máximo que eu conseguir. Equilibrei. Volto pro skipping. Braços elevados na altura do ombro. Três tempos porque ele vai alternar as pernas. Beleza. Beleza? Vamos soltar? Vamos lá. Vamos lá. Começou. Um. Vai. Valendo. Equilibrei. Elevei os braços. Inclinei. Voltei. Skip. Cada um de vocês, hein, tá? Natural. É natural ter o desequilíbrio aqui, pessoal. Vai fazendo na sua intensidade, no seu ritmo, na maneira que vocês conseguirem. Se conseguir coordenar o movimento de braço com o de perna legal, se não tiver condições, faz mais curtinho, né, Gui? Isso. Mais dez segundos, Celso. Vamos lá. Elevou. Voltou. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Beleza? Agora... Uma progressão bacana agora, hein? Uma progressão a partir... Nós vamos fazer a partir do avião, nós vamos fazer um... Terminando com gesto esportivo. Primeiro eu vou fazer o avião, terminando com arremesso de basquete. Vamos lá? Então o avião elevou lá atrás, voltou. Vamos tentar sem a perna tocar no chão. Vocês vão perceber em várias modalidades e vem de um mesmo exercício, do mesmo movimento. Voltou. A gente utiliza o equilíbrio e a movimentação do salto para fazer um gesto no motor parecido que faz esporte. Desde o basquete. Agora eu vou tentar, pessoal. Um. Bloqueio no voleibol. Faz a cortada agora, o ataque no voleibol, Celso. Beleza, Gui. Vai lá. Dez segundos cada lado. Vai alternando a perna. Voltou. Boa. De novo a cortada. Voltou. Um movimento bem parecido de um outro esporte, o smash do badminton. Vamos lá, Gui. Eu gosto muito do badminton. Eu acho um esporte muito dinâmico, pessoal. Gosto muito de jogar. Ou gostava, pelo menos, né? Vai fazendo no seu ritmo, na sua velocidade. Elevou. Celso vai demonstrando. Vocês vão fazendo aí em casa com a gente. Voltou. Mais dez segundos. Vocês podem fazer tudo do mesmo lado e depois trocar, não tem problema. O que for mais fácil para vocês. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Beleza, Gui? Agora o Gui vai fazer uma volta calma com movimentos dinâmicos. É, Gui? Isso. Bom, galera. Agora para a gente terminar um pouquinho, vamos encerrar com uma mobilidade. Só que de uma maneira fluida. A gente vai fazer vários exercícios incluindo um após o outro. Duas repetições cada. Até virar uma sequência completa. Beleza? Primeiro exercício, vamos caminhar com as mãos para frente e voltar à posição inicial. Vai fazendo bem devagar. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Aí, próxima sequência vai fazendo junto comigo, hein? Faz a caminhada com as mãos. Chegou lá na frente, chute lateral. A perna direita vai passar pelo meio. Lá para a esquerda. E o braço puxa aqui atrás. Troca. Vai para a perna esquerda. Lá para o lado direito. Sentou. E volta à posição inicial. Mais uma vez. Bem devagar. Que esporte que dá para lembrar esse movimento, Gui? A capoeira, Celso? Com certeza, né? Se quiser, não coloca o quadril no chão. Fica um pouquinho mais difícil. Próximo, a gente já vai colocar mais um exercício. Vamos fazer o chute lateral. E agora vamos sentar lá no calcanhar. Leve os braços lá na frente. Leve os braços lá na frente. Braços estendidos. E volta. Aê, mais um. Junto com a sereia. Senta no calcanhar. Alonga. Deitou no chão. Relaxa a lombar. Subiu. Mais uma vez só. Faz mais devagar que a gente vai encerrar agora. Bem pausado. Sentou. Alonga. Relaxa bem a lombar. Dá uma aliviada. E vai levantando bem devagar. Vamos, galera. E essa foi a proposta da gente das unidades aqui do interior para o dia desafio de 2021. Espero que tenham gostado. Lembrando, uma dica importante. Vocês podem repetir essas sequências quantas vezes vocês quiserem. Aumentando a intensidade, né, Gui? Aumentando a movimentação. Fazendo dentro do condicionamento de cada um. Isso. E uma coisa bacana. Como a gente está no dia desafio, desafie um amigo de vocês. Um, dois, três amigos. Coloca um exercício. Marca ele. Desafie fazer junto com vocês. E coloca nas redes sociais. Lembrando sempre de dar o like no final. Lembrando que o nosso conceito desse ano do dia desafio é Atividade física. Bom para mim? Bom para todos. A gente se vê ano que vem. Espero que tenham gostado. Grande abraço para as unidades que participaram com a gente. É um prazer estar aqui com vocês. Até o ano que vem. Valeu, galera. Um abraço. Até mais.